Então pessoal, estamos aqui mais um espaço junto com vocês. Gostaria de compartilhar mais esse momento, tá bom? Estamos já em outro dia e vamos mostrar pra você no decorrer desse vídeo todo o desenvolvimento do trabalho de hoje e a finalização. Então vem conosco, ó. Lembrando, se inscreve no canal, dá aquele like, tá bom? E ativa o sininho. Bora lá pro vídeo. E ativa o sininho. E ativa o sininho. E ativa o sininho. E ativa o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá, dá um oi aí pro povo. Fala oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom. E o like? Como é o like? Se inscrever no canal. Se inscreve no canal e dá o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.